Amantes Go Home de Mário Benedetti Agora que comecei o dia voltando a te olhar e me encontraste bem e te encontrei mais linda agora que por fim está bastante claro onde estás e onde estou sei pela primeira vez que terei forças para construir contigo uma amizade tão legal que do vizinho território do amor esse desesperado começarão a nos olhar com inveja e acabarão organizando excursões para nos perguntar como fizemos